O canto doce de Danilo Caymmi segue fazendo fãs mundo afora. De família de músicos, ele conhece bem a importância da justa recompensa pela criação intelectual. São brigas muito grandes pelos direitos, são várias organizações que não querem pagar direito autoral, ou mesmo a gente chegou em alguns pontos até de órgãos governamentais que não pagavam direitos autorais, parece uma coisa, mas que não é, é uma profissão, a música no mundo inteiro gera bilhões de dólares. Sempre que uma música é tocada numa rádio, o autor da composição tem direito a receber pelo fato de ter criado a obra. Isso é o direito autoral. Assim também acontece quando a canção é tocada em festas, eventos e bares, por exemplo, ou quando é usada com fins comerciais. E para tornar esse processo de arrecadação e distribuição dos recursos gerados a partir do direito autoral mais transparente, o Ministério da Cultura passou a fiscalizar as entidades que atuam no setor e agora entrega os certificados para quem cumpriu as exigências. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e outras sete associações de gestão coletiva musical foram os primeiros a receber o certificado de habilitação. A autorização para cobrar e distribuir os direitos autorais terá de ser reavaliada anualmente. Essa nossa atividade, como eu falei, que já existe há bastante tempo, ela agora vai ser mais respaldada ainda com essa habilitação do Ministério da Cultura. No ano passado, o ECAD registrou recorde na arrecadação e distribuição de direitos autorais. Foram mais de um bilhão de reais, repassados a 259 mil artistas do segmento musical. Um crescimento de 37% em relação a 2016. Para Zezé Mota, a fiscalização do setor acaba com 40 anos de idas e vindas à Brasília para lutar pelo respeito ao direito autoral. Uma das últimas, eu falei, ai meu Deus, quando que a gente vai vir a Brasília para celebrar? Finalmente chegou a hora. O Ministério da Cultura deve agora centrar esforços para fiscalizar a distribuição de direitos autorais em outras áreas culturais. Nós precisamos trabalhar a questão da inclusão dos outros segmentos, né? Por exemplo, no campo do audiovisual, tem a literatura, tem o teatro, enfim. E nós precisamos também zelar para que os recursos efetivamente cheguem a todos os titulares, a todos aqueles que têm direito de receber, né?